Amigos do Automais, hoje a gente está aqui no circuito de Velocità para dirigir um Porsche, mas é um Porsche completamente diferente de todos que já foram vendidos aqui no Brasil. O Taycan é o primeiro esportivo 100% elétrico da Porsche e ele prova pela primeira vez que o Taycan, esportivo e elétrico, estão juntos no mesmo carro. Quando você olha para o Taycan, ele parece um típico Porsche, no visual e na performance. Quase como o 911 4 portas, mas ele tem alguns truques aerodinâmicos para ajudar a economizar a bateria. A frente é praticamente toda fechada e tem um para-choque um pouquinho diferente na versão Turbo e na Turbo S. São detalhes que deixam ele mais esportivo e ao mesmo tempo super moderno. Além dos apênteses aerodinâmicos para ajudar a cortar o vento e deixar o Taycan mais econômico, a Porsche colocou alguns detalhes diferentes aqui nele, como o bocal de abastecimento elétrico. Basta você passar a mão aqui que ele abre eletricamente e ainda se esconde no paralama. Passou a mão aqui de novo, ele fecha e está tudo seguro. Aqui na traseira o Taycan parece um Porsche de verdade, acho que é a parte que ele mais se assemelha aos irmãos. A lanterna contínua é igual do 911 e está até no Cayenne esse estilo aqui. Ele também tem o aerofólio aqui atrás, que ele é retrátil para ajudar na aerodinâmica do carro. E o porta-malas tem abertura elétrica, exatamente como um carro do valor dele. O interior do Taycan também é típico Porsche, com posição de dirigir bem baixa e deitada. O volante é igual de outros modelos da marca e o painel de instrumentos é 100% digital, mas tem o formato típico da Porsche, com três instrumentos ao centro e ainda tem algumas teclas sensíveis ao toque dos dois cantos. Ele tem uma central multimídia bem grande, mas como todo carro da Porsche, não tem Android Auto, só Apple CarPlay. Ele ainda tem essa segunda tela aqui embaixo, que é para controlar o ar condicionado. E se você quiser como opcional, vem a quarta tela aqui na frente do passageiro e o passageiro se divertir sozinho. Como a silhueta do Teta é muito parecida com a do 911, a Porsche deixou os bancos aqui atrás mais baixos do que os da frente, para que todo mundo pudesse sentar confortavelmente. Mesmo sendo alto, tem espaço aqui para a minha cabeça e espaço até para o joelho. Ainda assim, tem comandos para o ar condicionado aqui atrás, individuais para cada passageiro. Mas uma quinta pessoa não vai aqui, porque tem um console e não um banco. Você que pensa que carro elétrico é chato, é devagar, não tem graça e que nunca vai substituir um carro a combustão, hoje aqui na Auto Mais eu vou te provar que você está errado. Porque o Porsche Taycan, ele traz esportividade e eletricidade numa mesma fórmula e que assim, não faz sentido algum, é insano e incrível. Esse carro basicamente é um 911 elétrico, só que com quatro portas e um gostinho de Panamera. Ele parece um Porsche visualmente, eu te garanto, ele anda igual um Porsche. A gente está aqui na pista de Velocità, no interior de São Paulo, até o freio para ele é super dimensionado, parece que ele é capaz de fazer até mais. O Taycan entrega mais de 700 cavalos na versão topo de linha Turbo S, que é essa aqui que a gente está dirigindo agora, por um preço módico na faixa dos 800 mil reais. Mas o que você leva com isso? Você leva um carro que é esportivo de verdade, mas que não polui o meio ambiente. Pode andar mais de 400 quilômetros, ainda se você quiser levar para a pista, dá para levar tranquilo, a gente está provando isso com ele agora. Só que o quão doido é você pensar que uma marca que nasceu meio que a partir do Fusca, que sempre foi tradicionalíssima demais com uma Porsche, que deixa o motor atrás do carro e fazer coisas que outras marcas já abandonaram até há um tempo, em nome da tradição, de repente vem com um motor elétrico, com um carro 100% elétrico e afirmando que isso aqui é um Porsche de verdade, e é um Porsche de verdade, não dá para negar que isso aqui é um Porsche de verdade. Como as baterias estão na parte de baixo do assoalho, o centro de gravidade do Taycan é bem baixo, é mais baixo até que o do 911, só que ele é mais pesado, então você sente um tanto a mais desse peso na carroceria, só que isso não tira a esportividade do Taycan. Se eu der uma acelerada agora, uou, é um soco no estômago cada vez que você pisa forte no acelerador, e outro soco cada vez que você freia, é uma patada absurda que esse carro oferece. Nas curvas a instabilidade chega a ser ridícula, ele não tem direito de ser tão estável assim nas curvas. No modo Sport Plus, o Taycan produz um som meio de nave do Jetsons, é um som instigante, não é um som de um motor V8 ou de um motor Boxer dos outros carros da Porsche, mas é um som divertido, combina com um carro elétrico, e dá uma vontadezinha a mais de acelerar. Esse som só existe no modo Sport Plus, não nos outros modos, então é só o que você quer ficar com o pé um pouquinho mais pesado. E agora vai chegar a parte mais divertida. Segundo a Porsche, o Taycan faz de 0 a 100 em 2.8 segundos, que é mais rápido do que eu falei essa frase, e agora a gente vai testar isso na prática usando Launch Control. Eu nunca usei esse modo nesse carro, então a reação vai ser bem espontânea. Para ativar esse modo você tem que estar no modo Sport Plus, selecionado aqui, pé esquerdo no freio, pé fundo no acelerador direito e... E a gente já está a 200 km por hora. Eu nunca acelerei um carro que faz de 0 a 100, tão rápido e com um soco tão violento quanto esse carro. Não parece real isso. Não é todo mundo que quer diversão todos os dias, que quer um carro super rápido todos os dias. Por isso eles compram carros pacatos, com motores pequenos, carros mais urbanos. E tem gente que quer carro esportivo. Compram uns Porsche 911, Ferrari, Lamborghini, o que quer que seja que você fale de esportivo. E nos elétricos vai acontecer exatamente a mesma coisa. A gente vai ter carro elétrico para andar no dia a dia, para andar na cidade, para andar de boa. E vai ter umas máquinas insanas, como o Taycan, que provoca essa reação que eu tive agora. Eu não consigo tirar esse sorriso do rosto. E eu amo carros a combustão, eu amo barulho de motor. Principalmente motores grandes, como os barulhos, como os motores V8, os motores da Porsche mesmo, o Boxer, que tem sons maravilhosos. Mas isso mostra que um carro elétrico é divertido, um carro elétrico é esportivo. Porque não dá para você não chamar isso de esportivo, jamais. E também não dá para chamar o Taycan de um carro que não é um Porsche, que ele é um Porsche de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí